E aí que eu vencer, a volta que vem pra você Essas horas, querido pra tiê Pra eu me sentir um beijo, só pra isso de você Essas horas, querido pra tiê Pra eu me sentir um beijo, só pra isso de você Essas horas, querido pra tiê Pra eu me sentir um beijo, só pra isso de você Essas horas, querido pra tiê Pra eu me sentir um beijo, só pra isso de você Essas horas, querido pra tiê Eu quero ver como eu deixo nunca depois A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar A minha vida é essa, eu não vou me perguntar Obrigado.